e meus amigos brilhantes aí eu gravei aquele vídeo lá de cima que tava lá ó gravei mostrei aqui esse risco aqui né é um lugar erosive esses barrancos também não a passar do tempo vai mudando tá vendo esse barranco aqui ó aí tem por exemplo aqui vai desbarrancou que vai subindo vai em cada vez chegando mais pra frente olha e vai encostando para cá também olha aqui também vai a água vai tirando tirando entendeu encostando para lá e vai tá vendo levando para sempre né aí estou num lugar erosivo é a natureza sempre modificada pela ação da chuva e a passar do tempo décadas né aí ó o que acontece aqui é um lugar cheio de grama lugar verde né que mantém a vida sobrevivência que gira o celular grava esse arquivo a todos vocês meus amigos brilhante né a natureza ao sol lá brilhando nas nuvens lá e se põe no horizonte né a natureza né tem essa matazinha aqui ó eu tava aí dentro aí ó gravando vídeo aí ó né o tempão se for para chover para ver bem aqui bem claro você vê o tempo são paulo que está em ferro de vasconcelo né brilhante cidade né que bonita em tempo tá em chuva em tem uma rodovia em baixo lá ó ó matinha flora bem florada tá vendo tipo esporão de galo aí ó tem uma baixa aqui em show já gravei vários vídeos para vocês aqui em aqui continua minha gravação para todos vocês meus amigos brilhante meus amigos aí do youtube vocês merecem coisas boas vocês é uma benção do senhor deus em deus tem abrido porta do céu tá de segurança a sua brilhante pessoa né que gira celular mostra a natureza com o maior amor carinho e carinho a sua brilhante pessoa né essas árvores aqui ó né um lugar embaixo né aí ó lugarzinho solitário né por exemplo aqui não vê ninguém né e deu a observar o local e essas árvores ó e esse buraco no chão é tipo esse buraco de pássaro chama biclatrão faz o ninho bem assim ó ó o tempo formando para chover a paisagem muda né da sua beleza para você ver as dúvidas tão bonita exuberante em as obras que o senhor deus faz e criou é maravilhosa né por isso que nem dá glória só deus grande e poderoso em ainda bom que ele viu teu filho aqui na terra para salvar a humanidade jesus Deus abençoe cada um de vocês que vê essa paisagem aí ó com maior amor e carinho a sua pessoa sua brilhante pessoa a sua descendência sua linhagem né a natureza gravado com maior amor e carinho a sua brilhante pessoa seus amigos respeita a sua fé né que cheira celular envolvido te desejar o bem né mas é com que tudo dá certo na sua brilhante pessoa né que bonita e a natureza que fala a natureza sorrir você tá gravando cada detalhe cada local e aqui é com grande carinho por você por sua pessoa brilhante né a cequinha aqui tá vendo parece aquela cequinha lá do norte tá vendo a cequinha a cequinha aqui ó vocês que tem fazendo aí vocês que conhecem o sítio você vê como é bonita hein ao pasta aqui em show está sorrindo para você ok pasta não sei ó verdinho São Paulo é uma bênção São Paulo é o senhor tem abençoado tem protegido esse grande estado né em toda a terra a mão do senhor Deus tá em toda a terra né Deus é grande poderoso magnífico né o impotente né o senhor é o dono de todas as coisas né tudo que acontece na terra permissão do senhor Deus se o senhor Deus não permitir não acontece nada né o senhor é maravilhoso aí que bonita em show exuberante em espero que todos vocês vão gostar dessa paz aí bonita aqui aqui o meu pensamento meu amor e carinho por vocês que vocês é abençoado pelo Senhor Deus e tem a segurança do Senhor Deus na sua brilhante pessoa o Senhor Deus Deus nunca deixar vocês faltar nada na sua casa na sua mesa o pão de cada dia de seus filhos e o sempre abençoará né encher o seu celeiro né de mantimento a sua grande família sua brilhante pessoa né Deus abençoe todos vocês que cheira celular grave isso aqui é respeito a sua brilhante pessoa que bonito foca bem ver pra você ver a paisagem foi bonito demais aqui está próximo aqui Vila Cristina Jardim das Flores né que o senhor abre as portas do céu e derrama bênção sem medida e todo o pessoal aqui da Vila Cristina Jardim das Flores né estão relampiando né aí está em todo o tempo as obras do Senhor Deus né a ação que se forma a chuva ali o senhor mantém a sua força é a sua beleza a sua sua a sua forma azul aqui bonita hein o relampo acontece tudo por causa da bondade do amor de Deus Deus a sua misericórdia tem todos os moradores dessa terra desse planeta né o Senhor Deus está em todo o tempo em toda uma todo segundo dando segurança toda nação da terra né a mão do Senhor Deus está sobre todo o universo todo todo local que você pisar na terra está a bondade do Senhor Deus em todo o tempo em toda hora toda parte do universo o Senhor está tudo quanto é lugar o Senhor tá o Senhor é dom de todas as coisas o Senhor é perfeito o Senhor é justo bendito ao nome Santo do Senhor Deus todos vocês que vê esse vídeo o Senhor vem abençoar os seus olhos a sua brilhante família Deus abençoe todos vocês hein Deus abençoe cada um de vocês meus amigos né Deus abençoe aquele que não vê esse vídeo e aquele que vê o Senhor abençoe de mesma forma né Deus abençoe todos vocês hein bonito demais hein aqui é show ó pra você ver que bonito hein show obrigado Senhor Deus por estar aqui gravando esse arquivo tão bonito pra todos os seus filhos né ó nuvem bonita demais hein show aqui fica uma pequena gravação né mas é com o maior amor e carinho a sua brilhante pessoa né Deus te abençoe muito milhões e trilhões o Senhor te abençoará e te guardará